Música Bom dia, o MT Sesc TV está começando e eu tenho uma pergunta para você. Tem coisa melhor do que ouvir uma boa história? E quando essa história é carregada de afeto e muito trabalho? Melhor ainda, não é? O programa de hoje é dedicado a todas as pessoas que demonstram seu talento por meio das artes manuais. E para começar, vamos juntos conhecer um pouco da história de Marcelo Bispo, um artesão de mão cheia, que encontra na madeira sua fonte de inspiração. Música Meu nome é Marcelo Bispo, sou artesão há mais de 30 anos, já quase 40 anos. E eu comecei a esculpir madeira já ali, eu já estava com uns 20 anos mais ou menos de idade, né? E eu comecei observando meu pai, meu tio, eles também, meu tio era escultor, né? E meu pai também mexia sempre, ele trabalhava na zona rural, mas mexia sempre com madeira também, né? Então eu me interessei e comecei a fazer. E aí comecei a fazer algumas pecinhas mais simples, né? Como canoa, algum boizinho. E aí fui gostando e foi aparecendo pessoas que gostavam também, queriam encomendar, né? E eu fui fazendo. E até hoje estou aqui, gosto. Não tem um dia que eu não faço alguma coisa, estou esculpindo, cortando madeira. E as ferramentas que eu uso, é os formãos, né? Esse aqui é o mais importante, é isso aqui, ó. Esses formãos, tem uns diferentes, né? Como esses aqui. Às vezes tem bastante, como tem ali bastante, mas esses aqui são os mais usados, né? Que é esse reto, esse aqui quando vai fazer algum detalhe na madeira, mas que esse outro não entra, né? Então, e esses outros menorzinhos, que uns até eu mesmo que confecciono para, porque não encontra para comprar, né? Aí eu mesmo faço, que é para fazer os detalhes, mínimos detalhes. E as madeiras, cada madeira que eu, para cada tipo de serviço, para cada tipo de trabalho, eu uso um tipo de madeira, né? Igual para o Santos, eu uso o cedro rosa. Quando encontrava, a gente usava cerejeira, o mogno, né? E, mas não quer dizer que eu não uso outra madeira, eu uso também. Mas, e para os animaizinhos, que é esses animaizinhos que eu faço, eu uso mais a teca. Porque a teca é uma madeira que eu gosto de trabalhar com ela, porque ela dá condições da gente fazer os detalhes. Ela é uma madeira mais porosa, como esse detalhe do rabo aqui, ó, da cauda do bichinho. Então, dá para a gente fazer, né? Até, se for para fazer maior, dá para fazer. Aí, dá para fazer bem os detalhes da orelha, né? Porque esses aqui são feitos todos com esses formãozinhos aqui, ó. É, aqui é onde já vai, o corte já vai deixando, já, às vezes já vou tirando o excesso com ele mesmo e já vai ficando o desenho ali. É, às vezes, sempre eu falo também, às vezes a peça dá até para dar uma, às vezes uma melhorarinha. Mas chega naquele determinado ponto que eu já gostei daquele corte ali, já vi que está, eu já deixo ela ali, já, entendeu? Já, então é assim. E, então, madeira, a que o formão cortar eu faço, mas aí vai depender da resistência dela, né? Da durabilidade, se ela não vai dar, não vai ter nenhum inseto que vai interessar para furar ela, broca, essas coisinhas aí. Quando eu vou cortar ela verde, eu tiro na lua certa, né? Que é quando ela está na lua da, na, na, na minguante. Ela tem menos seiva dentro da madeira e aí o inseto não interessa muito por ela, né? Aqui, é que dá para, eu vou mostrar como tem a madeira aqui bruta, né? Que é esse aqui, eu tirei um pedaço dessa aqui, era uma torinha redonda, tirei. E aí eu faço do jeito que eu quero. Se eu quero, se eu vou fazer um, um santo ali, ele é meio, tem um formato quadrado, aí eu vou e tiro um pedaço mais ou menos quadrado. E aí dali eu vou detalhando. Então, sempre eu falo, é, vamos supor que, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero aprender, fazer. É, qualquer pessoa pode aprender, fazer. Só que, a gente que já tem uma experiência, assim, já tem a, por favor, fala assim, a escultura está na cabeça da gente, na mente, né? Então, do jeito que a madeira vir, eu vou pegar. Se eu tiver uma ferramenta para mim tirar o excesso aqui, certo, vai ser mais fácil para mim, vou produzir mais. Mas, se ela cair na minha mão desse jeito, também vai virar do mesmo jeito. Se for com facão, se for com serródeo, qualquer jeito, entendeu? Então, eu vou mostrar o processo dessa aqui, eu vou fazer uma arara aqui, só para dar uma demonstração como que funciona. Eu uso sempre apoiar aqui na mesa, quando é uma peça maior, eu costumo prender ela. Eu prendo, tem um grampo que eu prendo e aí vou trabalhando ela, né? Mas, essa aqui, assim, mais leve, eu vou usar essa madeira mais macia aqui, que é só para me dar uma demonstração. Então, eu quero fazer uma arara olhando para cá. Então, eu vou começar a cortar ela. O formão tem que ser bem afiado e nunca puxando ele para o lado da mão da gente, assim, para cá, para não ter perigo. Porque isso aqui faz uns cortes bem perigosos. Então, eu vou fazer uma arara olhando para cá, então eu vou dar uma entortadinha no pescoço dela. Agora, eu vou cortar desse lado aqui, ó. Agora, eu vou fazer a parte das costas dela aqui. Agora, eu vou fazer o bico dela desse lado aqui. Então, eu vou modelar ela. Então, trabalhar modelando, na hora que é o jeito mais fácil. Mas, também, vamos supor, se às vezes eu vou fazer um santo, às vezes eu já faço a cabeça dele aqui. E pela cabeça eu já sei o resto do corpo, entendeu? Só que é melhor fazer assim porque a parte do nariz, orelha, ou algum detalhe igual a arara aqui, o bico, pode ficar fininho e na hora que você for detalhar ele aqui, ele quebra. Então, eu deixo essas partes para o final, entendeu? Aí, ó. Agora, aqui, eu vou dar uma cavadinha aqui para não entrar a parte do bico dela aqui, ó. Então, eu vou dar uma cavadinha aqui. Aí, ó. Também, às vezes, eu uso isso aqui, ó. Essa madeira aqui, que é para bater. Ó. Às vezes, eu uso para dar uma... Né? É uma madeira pesada. E aqui, eu uso para bater, que é para dar um começo. Ou tem peça que a madeira é mais dura, vai ser trabalhada totalmente batendo. Essa madeira é um pouco mais macia, dá para trabalhar ela mais... Eu já estou vendo ela, uma arara. Sim, eu também. Já está vendo? Já. Já estou conseguindo enxergar ela aqui. Então, é assim. A escultura, a pessoa que faz a escultura, eu acho que... Qualquer tipo, tem que ser bem... Ter bastante paciência e ser bem teimoso também, porque... E é uma coisa que eu... Eu não... Eu tenho paciência. E também... Eu não gosto de... Assim, às vezes, não dá certo. Eu paro no outro dia, eu faço de novo. Então, eu vou fazendo. Aqui, olha lá, a parte da... Da cabeça dela, né? Eu vou fazer já a parte da... Aqui da... Da... Falar as costas, né? Dela, não sei se a arara tem costas, mas... Eu acho que tem. Parte da asa. Agora aqui vem uma... Uma escolha. Dá pra gente fazer... Ou faz a asa dela aqui... Cruzada... Ou faz reta. Porque a arara gosta de ficar sempre com a asa cruzada, né? Se for que ela vem aqui... A asinha dela aqui... Vou riscar pra vocês terem uma ideia. Vamos supor que uma asa dela vem aqui... E essa aqui passa pra cá. Passa pra cá. E essa aqui... Passa pra cá. Então, eu vou fazer. Se não der certo, tem a segunda opção, porque... Deixa eu pegar um formão aqui. Vou jogar essa asa daqui pra cá. E essa eu vou jogar por baixo dessa. Aqui. Aqui já dá pra ir riscando, ó. Tá fazendo aqui, ó. Aí, quando pega uma altura que a escultura já começa a aparecer, aí fica bom. Que aí vem os detalhes, né? Aqui é mais fácil pra fazer. Quando... Quando precisa, assim, eu faço algum desenho, né? Mas... Igual aqui eu já... Eu já tô... Acostumado. Aí eu já não... Não desenho mais, né? Eu sempre tenho um lápis perto. Às vezes você tá com a madeira ali, aí você... Fazendo um risco. Aí você tem uma noção mais ou menos do... Pra você não desperdiçar, né? Igual mesmo. Eu já peguei serviço da pessoa trazer um pedaço de madeira. Falar, ó. Essa madeira aqui... Tem história na minha família. É uma árvore que deu no meu quintal. Só tem esses dois pedacinhos aqui. Então você faz pra mim essa peça aqui. Então nessa hora você... Assume a responsabilidade, né? Então se falar assim... Não, eu não quero. Tudo bem. Mas se você pegou, aí você vai. Fala, não, eu vou. Aí tá. Então ali você tem que... Ter muito cuidado pra não errar. Então nesse caso é bom você riscar. Às vezes você parar, pensar, começar no outro dia. Entendeu? Então é assim. A conversa continua logo após o intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com a história do artesão Marcelo Bispo, que através da escultura em madeira, espalhe a sua arte pelo mundo afora. Continue acompanhando. Tem coisas que a madeira não dá condições da gente fazer. Por exemplo, esse tipo de madeira aqui, ela talvez não dá você fazer coisa muito livre nela aqui assim. Ó, deixar. Vamos ver se eu consigo deixar a parte da asa dela aqui assim, essa parte de baixo, mais livre, né? Aqui já vai dando, tá vendo? Já vai dando o jeito. Agora aqui, ó. A gente já vai dando aqui, ó. Agora aqui eu uso outro tipo de formão. Posso usar esse aqui pra abrir o bico dela aqui. Ó. Né? Posso até usar um mais larguinho, mas eu gosto de usar esse aqui, ó. Esse aqui é um formão caríssimo. Que era uma liminha, eu peguei e fiz esse formãozinho. Por isso que falta de ferramenta, a pessoa não fica sem fazer escultura não, né? É. Aí, ó. E é um formão excelente. Ele corta. Aqui. Aqui já vai dando o formato já do do bico dela. Entendeu? Uma arara que já tem a cabeça meia achatadinha assim. Agora tem que trabalhar por baixo aqui, ó. Né? No caso aqui, dá pra gente fazer um, fazer o pé dela, fazer um furo aqui, colocá-la num cipózinho. Ou pode colocar em cima de alguma coisa, né? Você tá vendo que a madeira aqui, a veia dela tá pra cá. Aqui eu já vou ter que cortar pra esse lado, ó. Você tá vendo? Ó. Então tem isso. A gente não pode tá brigando com ela. Onde ela, você vê que ela arrepiou, você tem que mudar. Entendeu? Aí você vai dando um efeito legal aqui, ó. Você pode colocar o olhinho dela bem por aqui. Ver se vai ficar legal. Se não ficar bom, na altura, a gente muda. Vai mandar. Aí só tô marcando pra depois eu, né? Trabalhar o olhinho dela. aqui eu vou dar um efeito nela aqui, assim, ó. Vou pegar outro formão. Deixa esse vai cortar. Tem vez que eu faço uma peça e às vezes não termino ela na hora. Às vezes eu faço ela aqui e aí depois deixo pra finalizar depois. Não gosto de deixar muito tempo também parada, mas você não perder muito aquela inspiração daquela peça ali. Aí, agora aqui de acordo com a madeira vai te oferecendo você vai detalhando, você vai destacando mais a asa dela. Você vê daquela hora que começou que era uma madeira já dando pra ver a arara, né? E aqui é assim com qualquer peça que eu começo. arara ou é um um santo ou um anjo entendeu? Aí ele vai tomando forma e vai e por isso que eu falo que a escultura ela tá na cabeça da gente. A gente ela tem que nascer lá primeiro na cabeça e depois vir pra cá. Aí o jeito que ela vai ser transformada a gente que vai escolher. só que um escultor assim tem seu estilo de trabalho, né? Que também não é o escultor que fala assim não, eu vou fazer tudo que eu... Não, ele tem sua limitação também mas também tipo assim do jeito que cair na mão dele ele tem que fazer. E você sabe que tem coisa que a gente nem sabe que a gente é capaz de fazer, né? de repente você pega e quando veja saiu e outra a gente vai acompanhando a evolução, né? Você vai evoluindo você vai melhorando quanto mais você vai fazendo vai aparecendo aí como madeira mesmo tem madeira que é muito dura até chegar naquela forma ali você vai passando vai derramando suor porque tem vezes que tem gente que tem vontade de aprender, né? E você tem oportunidade de estar aqui, ó de aprender se você quiser tô aqui pra ensinar aí igual esse dia mesmo a senhora mandou uma mensagem pra mim queria ensinar o filho dela de 16 anos falei ah, no momento eu não tô pra falar a verdade assim, eu não pego alunos mas eu não tô também com esse negócio aí de pandemia esse negócio de mas se a hora que eu tiver no jeito assim eu faço o prazer de ensinar independente da porque você ensina ali uma coisa que vai às vezes a pessoa não vai pegar não é ser uma profissão mas vai ser uma coisa pra ela ter ali pra ela fazer um né uma hora que ele tiver meio estressado ali uma válvula de escape pra ele ali também sei lá ou talvez a hora que ele tiver aprender a fazer bem vamos supor ele pode né ser até uma pessoa aí né uma oportunidade né então eu 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 sempre morava assim em zona rural e tal então tinha época que tava meio sem dinheiro meio assim aí achei lá fez não sei se foi meu pai ou alguém fez uma cerca e as laças que eram grandes sobrou um monte de pontas assim aí eu peguei essa eu vi jogado lá pra pegar esses pontos fiz um bocado de santo lá a pessoa né não valoriza a pessoa sabe fazer você já não joga fora você ganha né então eu tenho muita madeira guardada então minha mulher fala assim você vai você vai morrer e não vai fazer tudo mas deixa aí você não vai usar tudo essas madeiras para de comprar aí eu pego e compro porque você tá com ela guardada ela não estraga né fica aí e se você tem um dinheiro você vai investir ele em alguma coisa no que que você vai fazer você só dá infração você compra na madeira não madeira tá guardada madeira ela ó quando tinha cedro rosa que o povo vendia eu comprei cedro rosa a 400 reais em metro cúbico hoje em dia se você achar um pedaço a 5 a 100 mil se você achar uma mulher ligou pra mim esse aqui ó você pode medir esse toco aqui né sabe mede largura vezes grossura aqui vezes tamanho vezes 5 mil se eu tivesse comprado na época que eu trabalhava aqui na Varza Grande tinha várias várias madeireiras ali que jogava eles queimavam eu chegava lá dava dó de ver eles queimavam aqueles tocão eles tiravam o laminado e sobrava aqueles miolão aqueles pranchão e eu chegava lá e comprava mas eles atendiam a gente e falavam não tava lá embaixo eles não pegavam a máquina pra tirar então quantas vezes eu arrancava tudo em aquelas madeiras aí tirava o toco que eu queria e levava pra casa que ele pagava um frete né levava aqueles tocão mas hoje você não acha mais nada daquilo entendeu então é isso aí é coisa que o pessoal não valoriza né acaba então a pessoa tem que valorizar essa aqui eu fiz assim mas vamos supor que eu fiz ela mais ou menos nesse estilo aqui mas vamos supor se eu quisesse também pintar usar uma tinta eu poderia poderia deixá-la lisa né aí o efeito das penas vai dar um efeito legal aí já dá um efeito diferente né aí você vai daqui você já pode ir passando uma lixinha nela e vai detalhando ela o pé dela né o pé dela pode ser colocado em cima de alguma coisa assim aí eu gosto de tudo até mas eu não posso me apegar nelas porque eu fico feliz de saber que as pessoas estão levando elas né tá levando elas pra algum lugar e que vai cuidar bem delas né então elas são feitas pra isso mesmo pra alegrar as pessoas eu fico bem feliz quando faço um trabalho e a pessoa gosta bem mesmo sendo de ver nos olhos da pessoa que ele esse aí é o o melhor pagamento que tem pra o o artista pro escultor né aqui na arara sempre ela tem uma partinha aqui assim assim aí tem onde é o narizinho dela agora aqui eu não tô com a lixa grossa aqui mas tá aqui a lixinha mais olha o olho dela como que vai ser aqui ó já dá um efeito melhor pode fazer um aqui assim ó opa tá demais aqui a madeira toda a madeira que aceita não e aqui ó vou quer ver eu vou essa aqui praticamente é uma arara é vermelha a piranga né aquele arara piranga então eu uso pra fazer esses detalhinhos aqui ela tem como eu não vou pintar ela eu vou fazer aqui ó esses risquinhos dela que ela tem aqui que história inspiradora né você pode encontrar essas peças do marcelo bispo e de outros artesãos no espaço do artesanato localizado no sesc arsenal estação sesc e sesc rondonópolis acesse as nossas redes sociais e confira o horário de funcionamento o programa de hoje está chegando ao fim mas amanhã tem mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto